E eu já tenho em mãos o líder em credibilidade há setenta e três anos no mercado de comunicação do estado do Piauí. Hoje, o único impresso, eu estou falando, claro, do jornal O Dia. O jornal O Dia, que na edição de hoje traz os seguintes destaques. Em festas, vetado projeto que permitia aumento do volume de som. Com a manutenção do veto pelos vereadores de Terezina, seguem os níveis já estipulados pela lei do silêncio, que é de cinquenta decibéis. Governo, a LEP aprova empréstimo de dois bilhões e quinhentos milhões de reais. Conforme o governo, os recursos serão destinados a áreas como infraestrutura de transportes, mobilidade urbana, segurança e saúde. Manchete do dia, UFIP corre risco de colapso após bloqueio de vinte e três milhões de reais no orçamento. Atualmente, o orçamento discricionário total da UFIP é de cento e vinte e sete milhões e novecentos mil reais. O que, segundo a instituição, é insuficiente para cobrir necessidades básicas de funcionamento de suas atividades fim e meio. É que as despesas previstas e contratadas pela universidade são da ordem de cento e trinta e três milhões de reais para o funcionamento básico. Básico. Concurso CNU. Provas serão aplicadas neste domingo. Veja o que levar. Polêmica. Vereadores mantém veto de doutor Pessoa a projeto de lei das carroças. Feriado. Saiba sobre o funcionamento do comércio. Teresina celebra cento e setenta e dois anos nesta sexta-feira, dia dezesseis de agosto. Com isso, o funcionamento de diversos serviços da cidade sofrerão alterações. Madeiro. Prefeito sofre suposta tentativa de homicídio. Eu ouvi falar, João Magalhães, em quarenta disparos na casa do prefeito durante uma reunião política. Acidente. Córneas de motorista morto são doadas. O carro de Everaldo Miranda foi atingido por uma caminhonete na avenida Freitas Neto, no bairro Mocambinho. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Esporte. Projeto social impulsiona talento de jovens no Piauí. Em Monsenhor Gil e Curralinhos, treinador aposta em talentos individuais e em modalidades esportivas que escolas não ofertam. Esses e muitos outros destaques você encontra todos os dias no Líder em Credibilidade. Se você quer se manter sempre muito bem informado, com notícias atualizadas, verificadas, checadas, aprofundadas, livre de fake news, assine o Jornal Dia. É só ligar a 2106-9944. 2106-9944 é o telefone para você ligar. Assinar o Jornal Dia e ter uma edição todos os dias entregue no conforto do seu lar. O Jornal Dia também disponível em todas as bancas e gazeteiros. Jornal Dia, o único impresso no estado do Piauí há 73 anos, líder de credibilidade. João Magalhães, alguma referência aqui aos destaques de hoje? Situação da Universidade Federal do Piauí, né? Aliás, a maior instituição de ensino superior do estado. Essa informação, né, de que o Ministério da Educação bloqueou cerca de 23 milhões do orçamento da instituição, de fato, pega a gestão atual de surpresa e obriga ela a repensar despesas, a fazer um planejamento, uma reprogramação orçamentária, porque é um valor muito alto, né? Um montante muito alto que pode ser que chegue, mas como está bloqueado, não há mais nenhuma garantia de que lá na frente esse recurso vai de fato vir. E aí a instituição não pode ficar fazendo despesas contando com esse recurso, já que há essa possibilidade dele não chegar uma vez que está bloqueado. E 23 milhões de reais é um montante muito alto. A gente sabe que uma instituição como a UFP, o custeio, né, é muito alto. A gente está falando de uma instituição que tem vários campos no interior do estado. A própria estrutura aqui em Terezinha é enorme, então você imagina o custo de energia elétrica, né, de água, de mão de obra terceirizada, né, de manutenção, enfim. Ninguém está falando nem de investimentos, estamos falando do custeio da instituição. Manter o que existe. Exatamente, garantir que o que existe fique funcionando. Então, de fato, é uma informação bastante relevante e a gente espera que o Ministério da Educação, né, desbloqueie, se não a totalidade, mas grande parte desses recursos. Afinal de contas, a gente está falando da maior instituição de ensino superior do nosso estado.